O Homem não chora nem por dor, nem por amor E antes que eu me esqueça Nunca me passou pela cabeça lhe pedir perdão E só porque você me viu ajoelhado no chão Com o coração na mão, não quer dizer Que tudo mudou, que o tempo parou, que você ganhou Esse meu rosto vermelho molhado é só dos olhos pra fora Todo mundo sabe que o homem não chora Esse meu rosto vermelho molhado é só dos olhos pra fora Todo mundo sabe que o homem não chora Não chora, não O Homem não chora nem por ter, nem por perder Lágrimas são água Caem do meu queixo e secam sem tocar o chão E só porque você me viu cair em contradição Dormindo em sua mão, não vai fazer A chuva passar, o mundo ficar no mesmo lugar Esse meu rosto vermelho molhado é só dos olhos pra fora Todo mundo sabe que o homem não chora Esse meu rosto vermelho molhado é só dos olhos pra fora Todo mundo sabe que o homem não chora Todo mundo sabe que o homem não chora Não chora, não Não chora, não chora, não chora O Homem não chora nem por dor, nem por amor Obrigado Obrigado